Olá, está no ar o Semana Defesa. Confira o resumo das principais ações do Ministério da Defesa e das Forças Armadas. As Forças Armadas participaram do maior exercício cibernético do Hemisfério Sul. O evento contou com a participação de 140 organizações de 30 países. Nesta edição, o exercício Guardião Cibernético 6.0 testou a capacidade de defesa e de resposta, aprimorando técnicas de proteção de dados e de sistemas de infraestrutura do país, como água, energia e comunicações. O ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, e os comandantes da Marinha e do Exército acompanharam as atividades de treinamento no dia D do jogo de guerra. Continua a missão de repatriação de brasileiros que estão em área de conflito no Líbano. A Operação Raízes do Cedro do Governo Federal é coordenada pelos Ministérios da Defesa e das Relações Exteriores. Desde o início da operação, em 2 de outubro, 1.150 brasileiros retornaram ao Brasil. Em cinco voos realizados pelo KC-30 da Força Aérea Brasileira, foram também transportados 43 toneladas de donativos, como insumos hospitalares e cestas básicas. O ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, participou da Conferência dos Ministros da Defesa das Américas em Mendoza, na Argentina. O encontro é o principal fórum de defesa e segurança do continente americano e ocorre a cada dois anos. A conferência contou com a participação de 22 titulares ou representantes dos 35 países-membros. Também estiveram presentes, como observadores, Portugal e França, além de sete organizações internacionais. A Operação Tucumã, coordenada pelo Ministério da Defesa, completou um mês de atuação. As Forças Armadas promovem ações humanitárias e de apoio logístico para minimizar os efeitos da estiagem, além do combate a focos de incêndio na Amazônia Legal. Na última missão, o Exército distribuiu cerca de 670 cestas de alimentos e 170 kits de tratamento de água. O navio da Marinha também transportou aproximadamente 40 toneladas de galões de água de 20 litros. Os materiais vão beneficiar os ribeirinhos e os indígenas que moram em comunidades no interior do Amazonas. O Semana Defesa fica por aqui. Acompanhe o site oficial e as nossas mídias sociais para ficar por dentro dos assuntos da defesa. Até a próxima!